Boa noite. Após uma semana, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, recebe alta, mas só vai voltar ao trabalho na outra segunda-feira. Frequentadores reclamam da falta de segurança no Parque Náutico, em Curitiba. Na região oeste, o sistema carcerário de Toledo enfrenta uma situação de caos. Uma briga entre um taxista e um suposto motorista do Uber gera protesto em Londrina. O aeroporto de Foz do Iguaçu completa 44 anos. E a história diferente que uma jornalista curitibana enfrentou quando passava férias no Nordeste. São assuntos que você confere agora no Bande Cidade, segunda edição. Depois de uma semana internado no Hospital Marcelino Champagnat, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, teve hoje à tarde a sua saída, mas só vai voltar ao trabalho na outra segunda-feira. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, teve alta do Hospital Marcelino Champagnat por volta das 3 horas da tarde desta segunda-feira. Ele saiu caminhando do hospital acompanhado da esposa Margarita Sansone. Eu quero agradecer, em meu nome, Nody Margarita, as infinitas manifestações de solidariedade, de carinho da população, as orações de todas as religiões, não só da nossa religião cristã, mas de todas as religiões. E até o homem da banquinha da esquina aí da rua São José, que não me deixou sem jornal e sem revista nem um dia. E sempre me mandava os impressos com um delicado bilhete, pedindo que eu ficasse bom logo. Internado desde o dia 2 de janeiro, Greca apresentava um quadro de tromboembolia pulmonar. Mesmo de alta, o prefeito de Curitiba deverá tomar algumas precauções nos próximos cinco dias. Não deve frequentar espaços muito movimentados, o caso de UPAs e até ruas das cidadanias. Esta uma semana, aqui no Hospital Marcelino Champanhar, acendeu um alerta para a saúde da cidade. O prefeito, inclusive, anunciou novos investimentos na saúde de Curitiba. O nosso secretário de Saúde hoje pagou as dívidas com os hospitais. Nunca mais o dinheiro dos hospitais será seguro pela tesouraria municipal. A transferência será online e automática. A equipe médica fez questão de informar que, no decorrer da semana passada, o prefeito evoluiu bem. Melhoras expressivas, inclusive, a cada dia. A auto-hospitalar não quer dizer que ele pode exercer já as atividades de exercícios ou até mesmo na prefeitura nos próximos cinco a sete dias. Então, a programação que a gente teve com ele é para ele voltar realmente as atividades da prefeitura na próxima semana, no próximo dia 16. Ele vai tomar anticoagulante por seis meses para evitar novos trombos. Para desespero dos meus inimigos, eu não preciso fazer nada além de tomar água e as minhas orações. Não tem nenhuma restrição? Nenhuma restrição. O prefeito descuidou muito da saúde. Isso é evidente na própria aparência, na forma como ele anda com dificuldade. Agora está enfrentando essa falta de fôlego. Fica mais uma semana, além dessa que terminou, agora mais uma semana. Só na outra segunda-feira está liberado, como você viu na reportagem. E é um tratamento que o médico explicou aos jornalistas. Pode levar pelo menos seis meses de maior atenção. Então, ele gradualmente começará a se inteirar das coisas na prefeitura, já nessa semana. Mas presença mesmo, só depois da outra segunda-feira, e mesmo assim com restrições, não pode depois deste susto criar facilidades para que, de alguma forma, a doença se complique novamente. Uma briga entre um taxista e um suposto motorista do aplicativo Uber em Londrina provocou um protesto hoje pela manhã. Taxistas foram até a CMTU e cobraram mais fiscalização do serviço, que não é regulamentado na cidade. Este taxista, com as costas machucadas, diz que foi arrastado pelo chão ao tentar defender um colega de trabalho. Guilherme discutiu com o motorista do aplicativo Uber, com quem já havia se desentendido em outra ocasião. As ofensas terminaram em agressões físicas. Começaram a me chamar de vagabundo, falou que eu era vagabundo, que eu estava atrapalhando o trabalho de um pai de família. A briga aconteceu em frente a uma casa noturna na Zona Sul e acabou envolvendo seguranças e clientes. Quem foram as pessoas que os agrediram? Se eram seguranças dessa boate, ou se eram realmente Ubers, ou de repente até outras pessoas que a gente sabe que realizam serviços por conta. O incidente motivou um protesto de taxistas. Cerca de 150 profissionais se reuniram perto do anfiteatro do Zerão. Eles seguiram a pé até a Companhia Municipal de Trânsito e pediram a presença do presidente. Eu sou taxista, com muito orgulho, com muito amor. Os taxistas querem apoio do poder público. Eles cobram uma fiscalização mais rigorosa, já que a atividade do Uber ainda não é regulamentada. Primeiro a gente vai fazer uma carta para o governo do estado, que nós queremos providência sobre a polícia militar e civil, que não está fazendo a fiscalização em cima desse aplicativo que está sendo usado na cidade, que o prefeito Kirieff já baixou um decreto, que é proibido esse trabalho em Londrina. Em seguida, vamos ter uma reunião essa meia de semana com o prefeito, Marcelo Bellinati. Vamos pedir a CMTU, que estão fazendo vista grossa, para fiscalizar também esse tipo de transporte em Londrina. E o Ministério Público, e o Procon também, porque em Curitiba, o Procon está processando esse aplicativo em Curitiba, porque eles não estão trabalhando na tarifa baixa. Eles estão trabalhando na tarifa dinâmica, a tarifa mais cara que o táxi, e a população está sendo enganada. O presidente da CMTU defendeu a concorrência justa entre os dois serviços de transporte. Se o modelo que está em alguma cidade está funcionando e pode ser amparado dentro de uma legalidade, eu defendo a legalidade e uma concorrência justa. Os taxistas estão sofrendo, pressionam as prefeituras, mas as prefeituras lavam as mãos porque não querem problemas com o eleitorado, principalmente entre a faixa mais jovem, que tem optado pelo Uber, porque o preço, na maioria das vezes, fica menor, por vários motivos, que não dá tempo de explicar tudo aqui. Mas a questão é essa. Então, o que acontece? Há pressão do taxista para que as prefeituras tomem atitude. As prefeituras não tomam para não ficar mal com o eleitorado. E assim o problema não é resolvido, consequência, briga de rua, confusão, tensão, porque não há regulamentação do caso. Os frequentadores do Parque Náutico, perto de São José dos Pinhais, reclamam das condições do local, como falta de segurança e manutenção. Além disso, muita gente que vai ao parque para nadar nas cavas, acaba se afogando. No maior parque da cidade, com 8 milhões de metros quadrados, é que Raul tenta se divertir com os filhos no Parque Iguaçu, local que frequentou mais vezes, mas que deixou de visitar por falta de segurança. Os povos vivem roubando os povos aqui dentro, por isso que está pouca gente hoje em dia. É, afasta todo mundo. Todo mundo. Pé previsada, mais velho que vem andar de manhã cedo, não estão vindo mais, por causa de assalto também. As altas temperaturas registradas nesta época do ano reforçam a preocupação em relação às cavas existentes no local. Em dias de calor, aumenta muito o número de visitantes. As placas que alertam sobre o perigo são bem visíveis, conservadas e estão localizadas ao longo da margem das águas. Aqui no Parque Náutico, eu encontrei a Leila, ela é canoísta, e na semana passada, ela esteve muito próximo do militar que morreu afogado. Infelizmente, uma situação em que você ainda tentou orientar eles, Leila. É, nós remamos aqui na raia, então sempre que nós vemos alguém, sabe, sem as mínimas condições, sem um colete salva-vida, muitas vezes eles entram ali embaixo do nosso trapiche, do pier, pegam os galões e eles tentam se equilibrar, e muitas vezes eles não sabem nadar. E nesse dia mesmo que ocorreu esse acidente, eu tinha alertado alguns. Nas cavas, o fundo é totalmente irregular, podendo chegar até 10 metros de profundidade em alguns trechos. Também há buracos e muito lodo no fundo, o que torna o local uma armadilha para quem se aventura a pular nas águas. Muitos continuam se banhando, é muito arriscado. A desativação da cadeia de Cascavel lotou a penitenciária estadual da cidade. O mesmo problema também acontece em outras cidades vizinhas, onde não tem mais lugar para levar presos. Em Toledo, principalmente, o sistema carcerário está vivendo um verdadeiro caos. A cadeia fica na sede da 20ª Subdivisão Policial. O espaço para 30 detentos está com 260, nove vezes acima da capacidade máxima. Os presos ficam amontoados, motivo de preocupação das autoridades. A nossa preocupação é que estoure uma rebelião, até mesmo os presos ficarem descontentes. E a população em si pode sofrer com isso, porque a nossa cadeia pública hoje é dentro do município. É um local hoje muito preocupante. Situação parecida com a cadeia de Cascavel derrubada em dezembro pelo governador do estado. Em função do apelo que nos foi feito pelo povo de Cascavel, por não aguentar mais conviver aqui diariamente com esta cadeia pública superlotada, numa região central da cidade de Cascavel, e eu percebi que, de fato, era uma reivindicação bastante pertinente, necessária e assumiu o compromisso. Os detentos foram mandados para a penitenciária estadual de Cascavel, que já opera na capacidade máxima. Na delegacia, restam apenas 30 vagas, todas ocupadas. Assim que eles entrarem no sistema do DPEM, eles já vão ser incluídos na PEC. Haverá uma rotatividade de 15 a 20 presos aqui, ressaltando que não terão mais presos cumprindo pena, que é o mais importante. Com relação à estrutura, nós já estamos retirando as portas e fazendo aquele projeto nosso de criação a princípio de um depósito e separando a carceragem das três celas que sobraram, que são relativas ao DPEM. Em Toledo, o Conselho de Segurança une forças agora para buscar recursos do Estado e também conseguir melhorias no sistema prisional. A cobrança é pela construção de um presídio em Toledo. A exemplo de várias cidades do Estado, o Cadeião ainda abriga detentos que já foram julgados pelos crimes cometidos. A expectativa é pela liberação de verbas do Fundo Nacional Previdenciário para solucionar o problema. O Paraná já tem em caixa 45 milhões de reais para essas obras. A ideia é que esse presídio seja construído por uma quantidade de 500 vagas e desafogaria, então, e com a unidade de Guaira que está sendo construída, que deva ser entregue daqui a mais algum tempo, nós teremos, então, digamos assim, um conforto em equilibrar as delegacias e até mesmo deixar os presos numa situação mais confortável. Como contrapartida, o município terá que ceder uma área para construção. Uma cadeia que está prevista, que foi quando a sua execução, 36 detentos e está próximo dos 300, realmente é incomprecebível. O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu completou 44 anos neste final de semana. O aeroporto é um dos mais movimentados do país e recebe turistas de todas as partes do mundo. Foz do Iguaçu sempre recebeu uma atenção especial do mundo todo. Afinal, as cataratas do Iguaçu estão aqui. A maioria das pessoas que desembarcam no Aeroporto Internacional de Foz já sabe bem o que procura. Eu olhei tudo na internet, fui pelas reviews, sabe? Pelas aquelas opiniões e aí tracei assim, nós somos em cinco, cada dia tem um ali, vários passeios num dia só, aquela correria. Mas vai dar para aproveitar bem com a família? Com certeza, vai ser bem legal. A cada ano que passa, aumenta o número de embarques e desembarques. A capacidade hoje é de quase 4 milhões de passageiros por ano. De janeiro a novembro de 2016, cerca de 1 milhão e 600 mil passageiros passaram por aqui. E para atender a grande demanda, melhorias são feitas com frequência. Já fizemos toda a sinalização, fizemos os acessos de pedestre com rampa, a parte de passarela coberta. E temos, dentro do contrato, nós temos o compromisso de aumentar o número em 500 vagas de estacionamento. Já fizemos uma ampliação de aproximadamente 150 vagas. E daqui a um mês, a dois meses, concluiremos as outras 350 vagas. Foz do Iguaçu é um dos destinos mais procurados por brasileiros e estrangeiros. Por isso, em período de férias, é preciso disponibilizar voos extras. Até o carnaval serão 70 voos extras toda semana, com saída e chegada em Foz. Cerca de 14 mil passageiros a mais circulando pelo aeroporto da cidade. E uma novidade desta temporada são os voos diretos, entre Foz e alguns dos principais destinos de verão, como Salvador, Fortaleza e Maceió. Mas para quem conhece outros aeroportos, afirma que precisa melhorar. Eu ainda acho ele muito pequeno, apesar das obras. Acho que ainda é pequeno e a gente vê essa fila enorme agora na do ano. Vai para a fila, filho. Senão a gente perde o voo. Uma jornalista curitibana viveu uma situação surpreendente quando passava férias em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela foi surpreendida por uma foto dela usada como propaganda num carrinho de crepe que passava pela praia. Quem conta a história é o repórter Bruno Henrique. A curitibana Franciele passeava pela praia de Ponta Negra em Natal, no Rio Grande do Norte. Mal sabia ela que daria de cara uma imagem, digamos, familiar. Um susto. Eu não imaginava que ia encontrar a foto, mais de 3 mil quilômetros longe de casa, e o carrinho estacionar exatamente na minha frente foi, eu falo que foi muita coincidência, muito louco. A foto original foi tirada em 2013 em Curitiba. Quatro anos depois foi parar em um carrinho de crepe a mais de 3 mil quilômetros do lugar onde foi feito o clique. Na época, a jornalista gravava uma matéria para um programa de culinária e postou a foto em sua rede social. Franciele fez questão de registrar essa homenagem. Susto mesmo, quem levou foi o dono do carrinho. Eu corri atrás dele, eu correndo atrás dele e ele correndo de mim. Ele correndo, empurrando o carrinho e eu gritando, moço, por favor, pare. Aí ele não conseguiu, acredito que a areia é pesada, né, pra você empurrar um carrinho. Por sorte, sorte dele, ele conseguiu correr porque a praia estava um pouco vazia na quinta-feira. E aí ele parou e a primeira coisa que ele disse, ele, por favor, não chame a polícia. O carrinho é a única coisa que eu tenho. E eu, em nenhum momento mesmo, passou pela cabeça chamar a polícia ou fazer qualquer outra coisa. Segundo o artigo 20 do Código Civil, a utilização de imagens indevidas cabe ação judicial em pelo menos duas esferas, na cível e na criminal. É tida como penalização pelo artigo 199 do Código Penal, como fotografia ilícita, desde que realizada sem o consentimento do titular de direito ou contra a vontade. E também tem a penalização civil em havendo danos patrimoniais ou mesmo morais, né, porque o direito à imagem hoje é um direito constitucional, né, espécie de direito da personalidade, que é um direito fundamental hoje protegido pela Constituição Federal. Mesmo que a imagem esteja disponível na internet, ela só pode ser usada como autorização do titular da foto. Logicamente que é uma exceção legal. Então hoje você pode, por exemplo, utilizar sem o consentimento de outra pessoa, desde que seja para manutenção da ordem pública, para fim de interesse social, mas em não sendo enquadrada nessas exceções legais, pode sim gerar repercussão aí no judiciário. Agora já está tudo resolvido. Franciele é a garota propaganda oficial dos crepes de São João Batista. E o cachê nem foi tão alto. Aí eu até brinco que eu vendi os direitos de imagem por uns quatro crepes, porque aí eu passei a tarde, ele me deu uns crepes e ficou por isso mesmo. E vamos ver a seguir como usar o Fies para pagar a faculdade. Vamos falar agora sobre educação. O Fundo de Financiamento Estudantil ajuda milhares de estudantes a continuarem na universidade privada. Vamos ver os detalhes desse tipo de empréstimo. A Maria Isabel se formou em jornalismo recentemente. E para fazer os dois últimos anos da graduação, precisou do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, e financiou 50% das mensalidades do curso, que só vai pagar daqui a um ano e meio. A mensalidade da instituição era muito cara e eu não tinha essa condição para fazer o pagamento. Então eu decidi optar pelo Fies, que também me ajudou, principalmente porque eu tinha outros recursos para pagar na faculdade, como os materiais que a gente utiliza. Os estudantes que querem se inscrever e utilizar o Fies no primeiro semestre de 2017 precisam ficar atentos aos prazos desse processo seletivo, que deve começar no final de janeiro. O programa é gerenciado pelo Ministério da Educação e feito exclusivamente pela internet, por meio do site sisfiesportal.mec.gov.br. Para se inscrever no Fies é preciso. O graduando deve ter feito o Enem a partir de 2010 e ter alcançado a média igual ou maior do que 450 pontos nas provas. E nem pode ter tirado nota zero na redação. A renda bruta da família por mês precisa ser comprovada. O valor aprovado é de até 3 salários mínimos por pessoa. E o Fies 2017 traz uma novidade positiva. O governo ampliou a área de atuação, que antes nós tínhamos cursos na área de saúde e engenharia, e também na área de licenciatura. E agora o governo ampliou também para a área de ciência da computação. De acordo com os dados do IBGE, apenas 16% dos trabalhadores brasileiros têm ensino superior completo. O diretor de planejamento explica que o Fies contribui para que esses números possam melhorar. Isso é importante para a qualidade de vida do aluno e também para o país, o desenvolvimento socioeconômico do país. E vamos ver a previsão do tempo para amanhã com Helene Santos. Nessa terça-feira a gente vai ter mais um dia típico de verão, com bastante calor e pancadas de chuva em todo o Paraná. Uma massa de ar quente e úmida permanece no estado, trazendo estabilidade para todas as regiões. Aqui na faixa leste, da região dos Campos Gerais até o litoral, a gente vai ter um dia com bastante nebulosidade, mas também com aberturas de sol, com calor e pancadas de chuva durante a tarde. As temperaturas, elas continuam altas, principalmente no litoral, faz mínima de 22 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Curitiba com mínima de 20 e máxima de 30 e nos Campos Gerais com mínima de 20 e a máxima pode chegar aos 29. Neste final de semana, o Ban de Verão Estúdio Truck começou a temporada 2017. Quem comandou a festa foi o jornalista Douglas Santucci, que conta como foi. No sábado, o Ban de Verão começou a festa pelos balneários de Pontal do Paraná. Quem animou o povo foi Júnior Castanho. Depois, o Estúdio Truck foi para Caio Bar, em Matinhos. Quem estava em casa, no calçadão ou na areia, pode aproveitar a festa junto com a Band. E quem chegou pertinho do trio elétrico ganhou brindes da Band Curitiba. Já no domingo, a festa foi com a dupla Bruno e Sibila. O prefeito de Pontal do Paraná, Marcos Casquinha, marcou presença no Estúdio Truck da Band. Tudo que for de interesse ao turista, fazer com que o município tenha condições de ter uma estrutura adequada para atrair mais gente para nós aqui. E vamos aproveitar vocês, vocês estão aí, esse dia maravilhoso. Além de música boa, o trio elétrico levou muita informação para o nosso litoral, principalmente contra a dengue. Dá uma olhadinha na calha lá, tá bom? Nos bueiros, não deixa a água de chuva acumular sobre a laje, porque a dengue está aí. A gente tem que lutar contra a dengue. Para finalizar o final de semana, teve show na Praça de Ipanema. Na quarta-feira, o Band Verão Estúdio Truck vai estar em Paranaguá, quinta em Antonino e Morretes, sexta, sábado e domingo em Pontal do Paraná. E depois do intervalo, você vai ver o Calçadão da Rua 15 e a atração para os turistas que passam por Curitiba. Um ponto de Curitiba reúne muitos turistas nesta época de férias. É o tradicional Calçadão da Rua 15 de Novembro, que também é um lugar importante de compras. Não é preciso esforço para perceber que o Calçadão da 15 em Curitiba é um local de grande movimentação. Espaço amplo, que não concorre com carros, facilita a circulação dos pedestres. Dá para observar tranquilo as dezenas de vitrines espalhadas pelo local. A gente vai comprando, vai se empolgando, vai comprando. É muito bom, é muito bom. A gente se distrai também. É, nem se o tempo virar, tem desculpa para não conhecer o local. As lojas são na maioria franquias de marcas conhecidas, mas não muito caras. Também tem galerias que ofertam produtos por preços mais populares. Enfim, aqui vende-se até foto com o Homem-Aranha. Comércio para todos os gostos e bolsos. Sala de visitas de Curitiba, várias lojas, né? E preços bons, né? E se dar fome, está aí outra atração da 15. Bares e restaurantes literalmente se misturam ao famoso Calçadão. Eu venho mais aqui para a indistrição, um pouquinho, e ver gente nova. Às vezes encontra pessoas como vocês, reportagem. E se acabar o dinheiro, ainda assim é possível encontrar o que fazer no Calçadão da 15. Admirar os prédios históricos. Tirar foto no famoso bondinho que já circulou pelas ruas da capital. Conhecer um pouco mais sobre a história da Boca Maldita, que está localizada aqui. Ponto de encontro de intelectuais e políticos, o local também foi cenário para a mobilização de 50 mil pessoas em favor das diretas já, em 1984. As pessoas se reuniam aqui antigamente, mas todos os tipos de pessoas. Mas a gente via grandes políticos, literatos. Se falava em cultura, em lançamentos de livros, de filmes. História, cultura, arte, lazer, compras. Este é o Calçadão da 15 apresentado pelos curitibanos. Mas quem avalia são os turistas. É um lugar bastante, assim, como posso dizer, cultura, educação, organização. Bacana, viu? Muito legal. Completamente diferente da minha cidade. Bem fresco. Porque vem de um lugar que é bem quente. Achei lindo. Passear para fazer compras, para ver gente bonita. É um lugar que você indica para os turistas? Com certeza. Com certeza. Anote o nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, para você mandar sugestões, críticas para cá. 98-525-5851. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.